A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos ver isso aqui. Fica quieto, Nyx. A CIDADE NO BRASIL Isso. Isso. Ok, cuidado. Achou alguma coisa, garoto? Eu faria tudo diferente pra mim. Não me paro pra isso. Quase nada acontecendo. Quando eu ficar rica, não faço mais isso. É bom daré o meu bônus esse ano. Eu tava fazendo um trabalho. Fácil. 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 Vamos lá. Hora da distração, Nyx. Hora da distração, Nyx. Varric.